E, cara, quando eu falo do meu avô, todo mundo sabe a história do meu avô, meus amigos, acho que o mundo inteiro eu já contei essas histórias do meu avô várias vezes. Cara, justamente quando eu entrei ali com a minha família e tal, eu tenho certeza que meu avô tá num lugar feliz da vida, realizado, porque tudo que ele fez por mim deu certo, né? Eu, graças a Deus, sou um exemplo pra muitos jovens, consegui fazer coisas grandes na minha carreira e hoje, voltando, né, retornando ao clube, que a gente foi tão feliz, assim, né, entre 8 e 15, não, 18, né, por aí, assim, em Xerém, em Laranjeiras também, a gente foi muito feliz e hoje voltando, eu tenho certeza que ele tá realizado e que foi uma coisa que ele, com certeza, tinha escrito nas coisas que ele escrevia, que ele escrevia muita coisa, então, tenho certeza que algum lugar tem alguma coisa escrita que ele falou que eu ia voltar pro Fluminense. Então, fico muito feliz de sempre perguntar isso, porque normalmente é, sempre pergunta, não tem nada a ver com família, e eu sou muito família, eu acredito que os jovens têm que se apegar à família, tem que entender o propósito do pai, da mãe, dos avós, que quando você é pequeno, você não tem noção do que eles estão fazendo por vocês, né, os jovens, e eu fui entender isso mais tarde. Tchau, tchau, tchau.